No começo todo é coisa e vencido Me solte o cachorro de um pô, eu dou um tapa na cara dele, ele tá muito ousado Amo, irmão, eu, 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 além de tudo eu lhe amo, rapaz, eu não quero ver sua morte, não O pô é pro cachorro feio desse, rapaz Solte ele, que eu tô com sangue no olho Misericórdia, não solta não, vou feio de rapaz, hein É só pressão Mas de onde eu vou te soltar, pô, de natura, eu sei que tu quer Eu sei que tu tá mais medoso que eu aqui É bem corajoso, hein, gente, vocês acham o quê? Que sorte, vou picar a mão na cara dele, rapaz, eu vou enforcar ele Não, meu irmão, eu sei que você vai quebrar a cara dele, eu sei que você vai quebrar, mas não faça isso não, pô Eu acho que eu tô ficando com medo Que sorte, meu irmão, eu vou quebrar a carinha dele toda Não, não, velho, deixa quieto, deixa quieto, segura ele, velho, segura ele aí Ó, velho, eu vou embora, eu não quero confusão, não Tô covarde, fique aqui, vai Bom, rapaz, bota tanta pressão, não, que você não aguenta Calma, rapaz, o toque final Ó, vai se embora mesmo, viu, senão eu vou quebrar sua cara, eu sou nervoso Ele é nervoso Isso aí, bora, velho Acho que vai ficar aqui, eu lá, ele